Tá vindo chuva pessoal, tomara que chuva mesmo, hoje no ponto eu olhei a previsão há mais oito dias sem previsão de nada e olha o tempo se armando, acabei hoje preparando estar em casa, acabei preparando o trator para começar a cortar aquele capim lá em cima, o capim está fraco, mas a minha silagem está no fim E olha a silagem do pai, a mesma coisa, tá feia a coisa, feia a coisa, os potreiros já estão começando a secar ali para cima no meio dos potreiros, o milho está fraco, infelizmente é a nossa realidade aqui, já tem um piquete ali que eu estou tendo que dar água para as vacas, depois eu vou mostrar, tem que encher, mas antes que chove, tirei o caminhão de dentro para conseguir engatar aqui, manobrar certinho, é um inconveniente aí, com uma chavezinha da coisa ali, eu acho que o pai mexeu e desengatou os fios da chave, tive que regular ela com a bateria, mas está regulado na posição, agora eu vou subir lá cortar, torcer que tenha bateria para isso, mas vamos guardar o caminhão primeiro, porque tem sal, sal branco em cima dele lá, deve ser sal, sei lá, Já tirei o trator, já tirei o trator, então vamos guardar o grale, Isso aí sem acelerar, já que eu não esperei, mas é porque eu estou com pressa mesmo, mas só não acelerar que não dá nada, eu acho ali que eu vou ter que mexer no canto, a bateria está ali mesmo, e baixar ele um pouco mais, essa careta ali é mais baixa, e vamos cortar um capinho lá, Tirei a bateria do Tl, que é o mais fácil, e o que a gente não vai ocupar agora, no momento, Tá louco de bom, não vou nem esperar, vamos lá, pegar os fios aqui, a bateria engatada, para isso agambiar, e mexer lá em cima, vamos ver como é que eu vou fazer para filmar isso, O capinho está baixinho, mas está rendendo, é o que nós temos, vamos cortar mesmo, está no baixo, é, a seca está prejudicando a gente, meu Deus do céu, mas vamos que vamos, Vou começar a descarregar na conversa, é, cortei uma carreira aqui, até aqui eu tinha passado, ainda tem mais uma ali, que eu passei Gramoxone no meio, Não é uma coisa que eu recomendo, judiou mais do que ajudou, mas enfim, a falta de chuva está fazendo a gente cortar o capinho desse tamanho aí, Tomara que aquilo ali, venha, está chovendo ali, aquele quadro ali está tecendo um tomó de água, como a gente chama aqui, Então tomara que isso aqui chegue aqui hoje, porque a coisa está complicada, a coisa está feia para nós, mas é isso daí, vamos levar para as lá, olha ali uma mancha, O capinho sul está secando, está murcho, o capinho sul está murcho ali naquela mancha, está bravo a coisa, está bravo, Aqui eu tenho papoã, tenho o resto de aveia seca aí já, eu tenho bastante papoã e grava africano, então aqui eu estou largando as vacas, Hoje eu vou no último dia, agora de noite eu já começo a misturar com a silagem, porque a minha silagem, a parte verde com a silagem, Porque a minha silagem está no mico, infelizmente nós estamos nessa falta de chuva aí, não é de agora, já faz dias, mas é assim mesmo, devagarzinho você vai se ajeitando. Beleza meus amigos? Eu vou me despedindo aqui, porque tem que puxar a silagem lá para o pai, tem que descarregar isso aqui ainda, antes da chuva, Eu espero, tomara que eu me molhe tudo, não estou nem aí, mas vamos ver no que vai dar, tomara que eu me molhe tudo, entendeu? Já falei, tá beleza? Vamos em frente, e até o próximo vídeo. Só para avisar vocês, a chuva veio, hahaha, está dando umas pegadas de vento meio feio aí, mas, mas, que Deus não deixe dar nada errado aí, acho que o pior já foi, mas dá medo dá, meu Deus do céu. Mas, enfim, é isso aí meus amigos, vamos ver o que vai ser dessa chuva, se vai ser chuva para, para mexer com a água ou se vai ser só para as plantas, mas, já, já deu uma empossada de água, viu? É, aproveitar e mostrar para vocês, estou aí com os ovinhos de codorna, não vou abrir, mas já coloquei água quente pelo menos, e vamos ver se eu vou conseguir salvar, é a terceira vez que esses ovos aqui faltam luz, logo vai ter o vídeo aí, vamos ver o resultado, mas, está difícil, está difícil, é a terceira falta de luz para esses bichinhos aí, vamos ver no que vai dar. Obrigado. Obrigado.